Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem visitando o canal, não só o canal, mas as redes sociais, e sempre deixando algumas perguntas, algumas sugestões. Muito obrigado de coração! E o assunto de hoje é de uma pergunta que deixaram há uns dois vídeos atrás, sobre cifras, cifragem. O que são aqueles símbolos todos? B9, 9, 7, B13? Quer dizer, calma que não é nenhuma fórmula química, é tudo bem tranquilo. Então eu vou colocar o selinho aqui, nível básico, tá? Básico porque eu vou começar bem tranquilo no início do vídeo. Eu vou pegar como referência alguns assuntos das aulas passadas, principalmente escala cromática. Eu vou colocar aqui o link. Se você não assistiu essa aula, dá uma assistida para você poder entender de boa o assunto de hoje. Eu vou colocar o link aqui em cima, aqui embaixo, na descrição. Vou colocar o link em algum lugar. Mas dá uma assistida na aula para poder entender o conceito de escala cromática. Outra coisa, escala diatônica. Eu vou falar um pouquinho, vou citar alguma coisa de escala diatônica nesse vídeo. A escala diatônica é a escala maior natural. Eu vou pegar sempre como referência a escala maior natural. Se você ainda não sabe, eu tenho alguma dúvida, calma que eu vou falar isso em algum momento aqui por aqui. Fica ligado! E se você já sabe o que é escala diatônica, segue o baile. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora! Então, gente, vamos para o quadro, tá? A gente vai falar sobre cifras. As cifras nada mais são do que letras que representam acordes. Então, vamos relembrar o que é acorde. O acorde é aquele conjunto harmônico composto por três notas ou mais, tá? Ou seja, se eu tenho duas notas, eu não considero um acorde. Eu considero um intervalo. Você ouve um intervalo entre duas notas, né? Você ouve uma nota e a distância entre outra nota. O acorde não. O acorde é um conjunto harmônico, tá? E esse conjunto harmônico, dessas três notas, nós chamamos de notas estruturais, elas têm o nome de tríade, tá? As tríades são estruturadas pelas três notas que formam o acorde básico, tá? E essas notas são a tônica, a terça e a quinta, tá? A terça, no caso, maior e a quinta, justa. A gente vai falar isso mais para frente. Ou seja, essa estrutura de três notas vão gerar uma representação gráfica, uma representação de uma letra. Então, toda vez que você encontrar uma letra sozinha, sem mais nenhuma informação, quer dizer que é uma representação de um acorde de estrutura básica, tônica, terça e quinta. Tá legal? Então, vamos pegar aqui as notas da escala natural, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E vamos colocar aí em cima as representações gráficas desses acordes, tá? Então, cada nota vai gerar um acorde. Então, cada acorde gerado por essa nota vai ter uma representação de uma letra. E as letras são essas. C para o dó, D para o ré, E para o mi, F para o fá, G para o sol, A para o lá e B para o si, tá? Notem que eu não começo com A pelo dó, tá? O A é o lá, tá? Existem diversas teorias, diversas histórias. Por que não começa o A pelo dó, né? Porque é a primeira nota. Existem várias e várias explicações. Eu gosto de pensar pelo piano, tá? O piano, se você for reparar, a primeira nota do piano, a primeira tecla, ela é um lá, tá? Então, como a estrutura musical é formada a partir do piano, então, a gente começa pelo lá, si, dó, ré, mi. Tem outras teorias que falam que como o lá é a nota do diapasão, então ela tem que ser a primeira. Então, a gente vai meio que decorar isso, tá? O A é o lá, então a gente vai começar C, D, E, F, G, A, B. Tá legal? Mas, olha, Felipe, então, eu só tenho representação gráfica para as notas naturais? Você não falou que na outra aula os acidentes, as notas bemóis e sustenidos têm a mesma importância? Então, eu vou ter representação também. Ou seja, olha o que acontece. Se o dó é representado pelo C, então o dó sustenido é representado pelo C com a tralha do sustenido. Por exemplo, o Mi, o Mi não é representado pelo E? Então, o Mi bemol vai ser o E com o Bzinho. Então, vai ser a primeira informação a mais que eu vou colocar na cifra. Tá legal? Ou seja, se é uma tríade maior, é só a letra. Se é uma tríade gerada por uma nota com acidente, com sustenido bemol, eu vou colocar a mesma informação e acrescento o sustenido ou bemol a ela. Tá legal? Então, nós temos aí as 12 notas musicais com a representação gráfica dos 12 acordes gerados por ela. Tá legal? Ah, lembrando que todas essas formações são tônica, terça maior e quinta justa. Então, vamos lá. C, dó maior. Eu tenho a tônica, a terça maior e a quinta justa. Ou seja, se eu toco o dó, o Mi e o Sol ao mesmo tempo, eu vou ter um som de um acorde, de uma tríade de dó maior. Vamos ver outro exemplo? Por exemplo, o Mi. Se eu coloco um E, significa que eu tenho o Mi, o Sol sustenido e o Si tocados ao mesmo tempo. Por quê? Porque o intervalo do Mi para o Sol sustenido é o intervalo de terça maior. É aquele intervalo que nós vimos lá na aula passada. É o intervalo de dois tons. E temos o intervalo entre o Sol sustenido e o Si de um tom e meio. Ou seja, o que gera uma distância de quinta justa para a tônica. Então, Mi, Sol sustenido, ao mesmo tempo, eu tenho um acorde de Mi maior. Isso acontece com os sustenidos. F com a tralha é um F sustenido maior. Aí, a representação do acorde, formado pelo F sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. Eu tenho ali dois tons na primeiro intervalo, um tom e meio no segundo, tônica terça maior e quinta justa. E a representação de um bemol, por exemplo. Lá bemol maior. Lá bemol, Dó, Mi bemol. Tocadas ao mesmo tempo, eu vou ter uma sonoridade de um acorde, de uma tríade maior de Lá bemol. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a alteração dessa tríade maior. Ou seja, sabemos que a representação de uma letra apenas significa um acorde maior. Tônica terça maior e quinta justa. Mas se eu quiser fazer uma alteração na terça, olha só o que acontece. É só eu acrescentar a letra um M minúsculo. Ou seja, eu tenho uma terça menor. E se eu quiser fazer uma alteração na quinta, a quinta diminuta, é só colocar um Bzinho 5 entre parênteses. Vamos ver como fica na prática, que fica mais fácil. Vamos fazer então. C com Mzinho minúsculo é um Dó menor. Perceba que no exemplo passado, eu tinha uma tônica 3 com M maiúsculo, que significava a terça maior, e a quinta justa. E nessa terça maior, eu tinha um Mi natural. Agora eu tenho um Mi bemol. Olha só. Dó, Mi bemol, Sol. Eu formo um acorde Dó menor. Ou seja, a representação, um C com M minúsculo. Outro exemplo que a gente viu do Mi maior, agora nós temos o Mi menor. Lembra que a terça maior é um Dó sustenido? Agora vai ser um Sol natural. Então Mi, Sol e Si formam um acorde de Mi menor. Vamos dar um exemplo diminuto. Olha só, uma atriz diminuta. Eu tenho uma terça menor e uma quinta diminuta. Lembra que a representação passada era um Fá sustenido apenas? Agora é um Fá sustenido menor, indiquei com M, né? Que é o Lá. E o bemol 5, que é a quinta também diminuta. Então se eu tocar esse acorde, vai ser um Fá sustenido diminuto. Lembrando que é uma tríade diminuta. Tá legal? O acorde diminuto completo é um pouquinho diferente. A gente vai ver daqui a pouco. Então fechamos as possibilidades de tríades, certo? Ou seja, qualquer tríade vai ser representada apenas pela letra ou pelas suas alterações de terça e quinta. Mas os acordes, como já vimos, são muito mais complexos que isso. Vamos para as tétrades. Elas representam a presença de quatro notas. Ou seja, além da tônica terça e quinta, eu vou colocar a sétima. Tá? E sabemos que nós temos sétimas maiores e sétimas menores. Por exemplo, olha só. Dó com sétima maior. Lembra daquele acorde maior? Dó, Mi, Sol. Acrescentei uma sétima maior. Então, eu vou colocar o Si. Ou seja, se eu toco ao mesmo tempo, Dó, Mi, Sol, Si, eu tenho uma sonoridade de Dó com sétima maior. Vamos colocar agora o Mi menor com sétima. Olha só. Uma coisa interessante que a gente já falou, a gente não precisa falar sétima menor. Tá? A sétima menor é um intervalo importante. Então, olha. Mi menor com sétima. Mi, Sol, Si e Ré. Tá legal? Olha só. Um acorde maior com sétima menor. Mas eu não falo Fá sustenido com sétima menor. Eu falo apenas Fá sustenido com sétima. As notas que formam o acorde estão aí embaixo. Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido e Mi. Olha só que interessante. Quando eu coloco uma sétima menor numa tríade diminuta, eu formo um acorde meio diminuto. Tá? Olha só. Tônica, bemol 3, né? Que é terça menor. Quinta diminuta e sétima menor. Ou seja, eu tenho Ré sustenido, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Eu formo um acorde meio diminuto. Não é um acorde diminuto ainda. Depois a gente vê o que é isso. Mas gravem essa representação. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam. Sigam nas redes sociais. Se inscrevam aqui no canal. Comentem, curtam, compartilhem. Quanto mais gente conseguirmos alcançar, mais vídeos vão ter, mais assuntos serão abordados. Continuem comentando. Isso é muito importante. Dêem sugestões, dêem dicas. Se vocês concordam, se vocês discordam. Isso aqui é um espaço livre pra gente falar de música. Beleza? Um forte abraço. Terça-feira tem mais vídeo.